A Araraquarense veio atrás da ex e descumpriu medida protetiva. Só não entendi por que ele não foi preso, porque descumprimento de medida protetiva é para ser preso na hora. Não entendi por que não foi. Segundo o Conso, em boletim de ocorrência, o fato aconteceu por volta das duas da tarde de ontem, na Vila Guarani. A vítima, uma Araraquarense de 49 anos, disse que estava em Matão, na casa dos pais, no Jardim Bela Vista, momento em que o ex-marido veio de Araraquara para discutir com ela, e sentindo-se intimidada, ela chamou a PM, já que ela possui uma medida protetiva contra o ex-marido desde outubro. O sujeito, um vendedor de 38 anos, nada declarou a PM, se recusou a assinar o boletim de ocorrência, todo valente. Ele foi conduzido à DDM, Delegacia em Defesa da Mulher, onde o delegado, doutor Adriano Pitossia, confirmou a existência da medida protetiva, o ouviu e depois liberou o sujeito. Ninguém foi preso, não entendi. Descumprimento de medida protetiva é gaiola. Mas são aqueles meandros, são aqueles espaços na lei que sempre favorecem o bandido. Você percebeu que as leis brasileiras sempre favorecem o bandido? É estranho isso, né? Não é não. Quem faz as leis, não são todos evidentemente, mas são bandidos. Fica difícil, né? Não é não.